Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará, DJzinho, pressão e gordo. Vamos estremecer. Agora! Japa Travações Ah, o bagulho tá doido! Japa Travações Tô gostando de ver! Dá lindinho! Tinho! Tinho! Eu danço em Ipanema, sei que você vai gostar, fica na cidade, senão é muito fácil de encontrar. Danço em Ipanema, sei que você vai gostar, fica na cidade, senão é muito fácil de encontrar. Se você quer sair e não tem pra onde ir, venha pro clube Ipanema, você vai se divertir. É o melhor clube que tem, você vai se também. O som é de qualidade, dá melhor a qualidade. Dá melhor a qualidade. O som vem da sua parte com meu coração. É o som que agita a multidão. É o fenômeno de coragem. Caralho, é doido é mesmo, né? Pra ninguém, onde ele vai tocar? É brincadeira, é? É ele que eu vou dançar. Ai, papai! Vem que bora! Vem, vem! Vem, vem! E aí? DJ! Ok! DJ! Ok! 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 All your face are built. Are you ready? Dia pra gacholota! Demoninho! Are you ready? Are you ready? DJ! Are you ready? Are you ready? Vem cá, desloque, vamos dançar. Quem tá tocando é o gordudinho. A referência do Pará. Vem cá, tipó, que vamos dançar. Ao clono da sorra é quem vai tocar. A louca galera vem ajudar. A fã da... Ei, garçom de mim! Na comunidade fregueira temos a noite inteira pra dançar brega até o sol raiar. Eu fudo, eu canto pra essa multidão e fico fascinado com tanta animação. Bora, bocaso, bora, bocaso! Eu sei o que eu quero. Ele é todo aqui, bora, bocaso! E aí, tio Elito! Tá de família Pitch! Uh! Olha o merido, bagodito, miririnho. Tá dominado, tá dominado, brás! Amigo Renan! Some say no to the album, the show. Renan Nortifruti Mixi! I made it give or go! Nubaru, tabaruko! I ain't gonna win no more! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não pode ver se vou estar Em seu universo Eu sei, não vai ter o lugar Vai começar o CD marcante, é senhor! E a galera joga a mãozinha pra cima Joga pra cima, joga pra cima Força, pai, doida, braga! Vira, vira e mexe Vê se dá uma rodadinha No portal integralático Que nos contagia Vira e vira e mexe Vê se dá uma rodadinha Já começou, é marcante na braga! Que nos contagia A moçada vai dançar E o portal vai já subir Quem é o som que contagia É o Rubi, que alegria Quem é o som que bate forte o coração É o Rubi, é o Rubi Bate forte com emoção Não fique parado Vira a conexão Crocodilo Toma o Rubi batendo o pote Crocodilo Eu vou te dizer Você é a primeira Que mandadora Chegou pra brincar Júnior Mourinho Já vai detonar É sucesso Pra dançar Demais É pra dançar É pra curtir É o animal nos bairros de Belém Caracinho Dessa vez a cabanagem recebe E a praga show lotada Moninho Esse é o som Pra galera dançar O caixa som vai detonar Mais uma com a marca do meu gerente Marcelo Eu vou curtir Agora meu patrão de uns fascistas 100% Aura acima Renato do Reino Criar Animal Esse som bate pesado Vai te conquistar Vem pro caixa Só amor Ele vai te encantar Sucesso Só sucesso Pra você Se apaixonar Como é que é? Tempo a equipe Automotivo 100% do Pará Ao vivo na Braga Caixa som é qualidade De coração É sucesso Pra dançar Sucesso Pra dançar Demais Minha palma de dançar Eu sempre quis Faltando no coração É tudo que eu sempre quis Seu tarismo com a galera Faltar um coração Ai, 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 ai Vez Auxi Vez Auxi Auxi Já que é CD marcante Então vamos fazer aquela sequência Que todo mundo gosta Que todo mundo lembra Sei que esse é marquente pra você dançar Pra você curtir Vá braga show Vamos lá A primeira Vai Com o passar dos anos Sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia Faz viver junto a mim Sei que estas palavras Nunca vão expressar O amor que eu sinto Por isso eu canto assim Quero te encontrar Mas já faz três semanas E te busco e procuro Mas não estás aí Com saudade escrevi Todas estas palavras O que eu quero é amar-te E viver junto a ti Pois eu sofro tanto E sinto tanto tua falta Não vou suportar Adora! Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim Por que não vê Bate forte esta saudade Bate forte Não deixa eu esquecer você Animal surreal Jura Que não vais me esquecer Jura Pois eu amo você Jura Nunca vais me deixar Jura Se os mares que descobri O dia vier fazer Esse amor se acabar Jura Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Agora que eu descobri Eu vou que sinto por ti Sinto superior Imagina como te quero Quero estar junto Quero sim Você não vê Vem tudo Vem tudo Vem tudo Agora Quero que não se esqueça Pra dançar Pra dançar Assim Você pensou que ficava assim Com bondade Me Tudo Vem Amigo Xande sem freio Não superficial Veto Braga Normal Um areia E aí sujo da TF Se não quer me ver chorar Amigo Amaral Rei do Pix Também danada De Kini Abarros Você não vê Agora Gustavo E aí Kini Da panelinha Porque Os garotas choram Mas Vamos sonhos E de tal Você ama E decorrer você mais Pega a pergunta por que Garotas choram Mas Você não sabe mal O que lhe vai Você me usa e deixa pra trás Se garotas choram DJ Nini DJ André E entreguei assim Foi tudo de repente De um jeito diferente Agora Tio Edito Não pensei Que fosse assim Tão forte Tomando conta de mim Esse é mais um pra coleção Se não ligou Da minha sobrinha Sibeli Hoje da companhia da Everalda Eu sei E da minha esposa Rafaela Santos Tio Edito Mágico demais Aprendi Que nunca se deve entregar Um coração assim Vou te esquecer Vou te deixar E procurar um novo amor Com esse coelho Vou agitar Te deixar E esquecer o que passou Esse coelho é um show Gordo e Dinho Pressão Gordo e Dinho Pressão Os DJs que comandam e dominam o animal surreal Eu não quero mais Cansei de chorar Se eu te magoei Foi sem pensar E entreguei demais A esse louco amor E perdoa eu te preciso A Anca E toda a nossa agrada fantasma A do Juruna Agora sim Se preciso for Eu vou gritar Não adianta Comandante Nilcinho falou Meu amor Aniversário do Yang Gangster Tinha que ter um CD marcante A marcar na história do cara A primeira vez que eu te encontrei Aqui Me apaixonei Para Biel Como um sonho Você é sua primeira dama Os perversos estão na área Não consigo mais te esquecer Ao vivo Já falei Já falei Ademar Gonçalves Eu te quero O incansável Ademar Vem me amar Você sabe que eu também te quero Por você Me apaixonei Gordo e de impressão Foi na festa que aconteceu O nosso romance Meu grande amor E de geleia Tocando amor Fazendo corações Se apaixonar Os brothers do Odoidinho Pressão Simplicidade, carisma e competência A serviço da sua diversão É o animal na área Você é tudo o que eu sonhei É mais do que imaginei Dou o mundo pra você Fizemos mil loucuras de amor Mas pra você nada marcou Me usou, me marcou Partiu meu coração Quando você se foi Aqui Mas ainda te quero Volte logo meu amor O surreal crocodilo Amo você Amor És dona do meu coração São as barbis São as barbis São as barbis Eu sei As gatas que agitam a festa inteira É de apaixonar As barbis Amor É do coração Não resistir Se entregou A uma louca paixão Chamando o caminho que eu sei Que posso te fazer feliz Por isso não me deixe aqui Então Supergatas do rock Te encantam, te fazem dançar Supergatas do rock Fazendo a galera delirar Supergatas do rock Te encantam, te fazem dançar Supergatas do rock Fazendo a galera Já pra gravações E a galera joga o bracinho pra cima E dá de soquinho pro céu Vai virar mais um Vai virar, vai Estou tão sozinho Quero te encontrar Vem amor, me dizer onde está Não aguento essa dor E a primeira dama do Clebinho na área Por tua solidão Onde estou não consigo Pagode do Mirim Meu amor, não consigo dormir A saudade tamanha no meu corpo Tanto amar Tanto amar Referência e ouro na área Eu sei onde te encontrar No rubi quando exige o mar E aí Marcelo do Setor Tá na espada Crocodilo O fim do sol é o rubi Então vem amor Vem dançar com o rubi Quando exige o mar E o letra E pra onde eu vou Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste a chorar Sem ter direção para viver Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim Ao vivo É duro mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Por ti em algum lugar poder te amar Eu vou Sair E com você ouvir O som do mini rubi A confia da produção O coronado e o irmão Viajando nessa Kombi que é o show Que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando para mim Meu amor Alô Alice Alô 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 O som das curtidões DJ Gil e DJ Luiz É o som que toca Os nossos corações Coração, coração, coração E a família chave da Valor Se você quer, então tá aí Porque amigo Anderson Matheus Tudo é tran Juro não te quero Porque me magoou E aí, Caio? Você só E a tropa do R17 Presente aqui, ó Macaco louco, Mike Concerou os WR da Pedreiro Bote o vídeo O Biasa falou, caralho Se você quer, então tá aí Porque atrás não vou Para Biasa do Xereco Um abraço pra você do Dinaminação Me quero mais Porque me machucou Afagou, afagou E a tropa de quem tá puro também Tá aqui comigo Que me quer E aí, Danilo Bora, Raul Você te me entregando loucamente Como eu quis ser Tua mulher Meteoros Incomparável do Pará Meteoros Só você vai me tocar Aqui é banda Quero mais que você É só as melhores pra você É só as melhores pra você Amigo Heldo Amigo Heldo dos Mal-Falados Quando me quiser Já não vou estar Afim E aí, Pantera É esse novo conselho É o Ale Viver sem sentir Japa E a sua esposa Kate Maia Amor da minha vida Não aguento mais De onde mais E aí, Pantera Você é Taminis Um abraço do Jinho Só pra mim Do Nória Amor da minha vida Não aguento mais De onde mais O Jinho só toca As melhores Vai Vem comigo, vem Vem no caqueado No gingado Balançado Olha a galera Vai fazendo o caqueado Vai Já tentei dizer Só expressando Com o olhar Mas não adianta Não conseguiu decifrar Jessica Lenni E dizer Minha amiga Tainá Você Oh, meu filho Tainá É velha guarda Tainá Nem escutaram Que você tem Muito velha guarda Não perca seu tempo Falando Tainá Pouca perna Mas eu tenho mais O que fazer Vou sair Para o novíssimo Tupinambá Perú, Altair, Mirabolante DJ, Jinho Toninho e Wesley A tocar Essa música Assim tão especial Que toca no fundo Do meu coração Até que essa voz Não me é estranha E demonstra Tanta paixão Batida 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 Essa batida Batida Japones, Lulu Indiscutivelmente Felipe, Edu, Pietro Espan Família Chave na área Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Que você menino Que tá chegando Dia nove E eu estava enganado A dona balada A dona balada automotiva Com os amigos do rock No campo do tava Estou angustiado Estou angustiado De vê-la a meu lado Junto com os empolgados Com o outro no salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que marcou A nossa relação Me dói a consciência De ver a consequência De não terá comigo Mas com o meu coração Por favor Não se lamente Porque realmente Foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão Essa opinião se melhora Alô? Alô, meu paixão Hoje a mão vai começar No meu programa De rádio de Belém Admito que sou fã No meu programa Novativa Rolando só sucesso Minha sequência Sábado, dia 25 de março Tô ladinho Vai acontecer A revoada dos milhões Lá no Recreio De Deus Príncipe Passat Rotevales Tem uma batida Mais uma do Marcelo do Setor É demais esse programa Esse dia Mara, Marcelo Vindidinho é paraíso É conhecido no Brasil Mas tive a consciência Convidei o meu amor Elas estão comigo Tão feliz como eu estou Amor Meu Deus, amor Somos ouvintes Esse programa é um show De coração E no pensamento DJ Vim é sucesso Assim tá com o coração E esse CD marcante É mais um que vai direto Pra Santa Catarina Alô, meu amigo Valdir Da Duke Gold Prepara que 6 e 7 de maio Tem a gente aí Alô, Blumenau Dia 6 e 7 de maio Dia 6 e 7 de maio Dini Gordo A referência do Pará do Sul Do Brasil Não consigo prestar atenção na aula Não suporto mais o professor Me distraio, fico olhando pro lado E o que faço sai tudo errado Tô cansado de estudar Não consigo me ligar Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda Que eu já senti Surreal, crocodilo E vem em casa Dizem que eu tô estranho E abusa dos manos do rock De mim Paula Reis Não posso falar Tenho medo E ninguém pode descobrir Meu segredo Não consigo te esquecer Eu só penso em você Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda Que eu já senti Uma, 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 uma Doce beijo Meu amigo Cid Os caras doidos do Servilha Vejo você e eu Doce beijo Quero te amar E aí meu parceiro Raoni Doce beijo Você meteu Doce beijo Você e eu Doce beijo Quero te amar Quero mais Ei Duducha Você é uma flor da pele Essa é da época Sabe Tu conhece Toda vez que eu escuto Sinto o corpo estremecer A verdade é que eu sou O maluquinho com você Do jeito todo A Duducha falou É que tu mexe no psicológico Vai É a paixão que faz você Dançar Com esse pedido O som que faz você Lembrar de alguém Uma paixão Crocodilo De Dei e de eu Seu e de El Se vão tocar Seu cor O som que faz você Lembrar de alguém Uma paixão De Dei e de eu Seu e de El Se vão tocar Seu cor Que lembra Sinto esse amor Vem balançar O som que encanta O parar O show de som Vai começar Príncipe negro Vai tocar É uma emoção A flor da pele Toda vez que eu escuto Sinto o corpo estremecer É a verdade que eu sou Seu amor Me beija Me calha Me fale Que não passou De ilusão Seis e sete de maio Doce beijo Desperto Lá em Blumenau Valdir Fundo do meu Santa Catarina Tô chegando Seu amor Me beija Me calha Me fale Que não passou O Black Da discórdia Fundo do meu O Neto Braga O Chão de Cifre E a primeira dama Fundo do meu Homem casou De novo Fundo do meu 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 Casamento em cima Da hora Quem sabe assim Seja melhor Pra desastar Esse nó E o Bia Manda um abraço especial Lançando com o Marcelo Do Quarenta O Bia Amor Ao vivo Itamaraty Itamaraty Vou ficar bem Vou ficar aqui Didi Gerson Vai tocar Nossa canção Eu vou dançar Itamaraty Vou ficar bem Vou ficar aqui Didi Gerson Vai tocar Nossa canção Eu vou dançar Quero que tu vá Imbora mesmo Isso aí é muito Firme Te jurei Sou tão feliz Quando estou Perto de ti Que não me acostumo Essa Nath Manda pro Serginho Calor É muito amor O amor Tudo é frio Se não estás Como areia branca Tu escuro Eu falo da geladeira Quer ver? Viveri pra sempre Ao teu lado Vou fazer graça Amor calado Que hoje eu sinto Estarei pra sempre Te esperando E te amando No amor Lindo Tec no chão E por você E roxa Vou sair Pra não lembrar Que você Não está aqui Peço que alguém toque Esta canção Que me faz Lembrar de você E aguardem Em maio O aniversário Do DJ Go A minha equipe Meus fã clubes Já todo mundo Se confirmando Olha por ali A Cíntia E hoje eu sinto A Suzy Vai surtar A estona E pra sempre Eu tô E te amando Já confirmadas No aniversário Vai ser junto Dois aniversários E do amor O Rogério Biardi falou Toca 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 Popsom Vai tocar seu coração Eu arrasto Por vão Vai tocar seu coração Eu arrasto Arrasta por vão Você chegou em mim e a vida entrou no coração Foi uma batida quente, cheia de muita emoção Tudo que eu queria agora vi você tocar Corpo e som a raça, povo, eu sei que é do parar Dele que eu vou Dele que eu vou Perdoa, não, 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 não vou viver Eu te juro que perdi toda razão E eu peço teu perdão por meu engano Tudo isso em minha vida é um calvário eterno Por pensar em toda a absoluta falta do teu amor Vivo entre guerra Condenado e abandonado o coração Esperando que um dia Essa mulher tem muita força Sei que tudo isso foi uma besteira E aprendi que a solidão Mais força é a mulher maravilha Carregou aquele carro sozinha Os lapidados que me levam a gritar Perdoa o amor Já não sinto pena Pois não me querias Eu chorava noite e dia Por teu amor Mas meu sentimento Cruz no meu caminho Era como sonho Na realidade Tu gosta, né, Jéssica Lênia? De parar a pé de meu peito Isso porque tu é a melhor amiga dela, tu E eu não sou de pedra Tanta falta eu sentia de você Agora eu só peço por favor Que não venha mais Eu não vou para trás Como falso e prisioneiro Não posso te querer mais Eu te sato aqui Nunca mais Uma oportunidade Não somos mais o seu corpo Por tua culpa e vaidade Então fique só Por você não dá Porque eu era só tu E te entregava mais alguém mais Perdoa, né Não, não, não Como vou viver Take this out Take this out DJ We are Outro Ei, Tio Edito O Bruninho é velha guarda quem falou, olha Tio Edito Essa sequência aí é velha guarda, Tio Edito Com você, meu grande amor Felipe CDC Estou feliz, feliz estou Ei, Felipe Chegou agora, foi Este é você para Meu amor O cheiro só da picape Peguei onde for DJ que eu pode deixar ali Peguei onde for Essa picape toca em mim Com o DJ que é bom Meu amor Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Vai Outra chance Não vou E aí, Tio Edito Outro amor Eu quero mais uma O que é que cê quer, meu amor Depois do amor Quero um carinho, um abraço Me dá, por favor No meu romantismo Com a Torajota, a Tamiris Vejo o problema É o casal Faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê, não consegue entender Eu quero atenção ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou sua Andar de mãos dadas Caminhar na rua Vem, não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem, por favor faz isso não Eu preciso de carinho E atenção Japa Gravações e ideias E aí, Tio Edito E aí, Tio Edito Canal Rio Mix Canal Rio Mix Desc no Youtube Ah, oh, 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 oh Ah, ah, ah Batida Tu vai dançar, tu vai dançar, tu vai dançar Vai, vai, joga o bracinho pra cima e dá de solquim pro céu Vai, vai, vai virar mais um bracinho E sábado, puro desejo Sábado tem sítios, vá pra galera Eu também, também me sinto assim O Juru, né, recebe Você está esperto O animal sábado, sítio, vá Em uma espaçonave, onde nada Bora pra cima que sábado vai ser bagulho doido Eu te quero desse jeito que eu gosto Seu corpo é um portal Onde viajo através das estrelas Contigo eu passo mal Quinta-feira tem mansão Do que você quiser Seu corpo é um portal Eu sou do ar Sábado tem sítios, vá Penta que vamos fazer amor Assim, assim, assim E a galera vem comigo assim Vai, vai, vai virar mais um... Agora Tome ele, tome Vira a sapadinha Vira a safadinha Vira a safadinha Vira a safadinha Toma o Militope Toma o Militope Toma o Militope Toma o Militope Amaral Redofins E Guilherme Barros E aí Amaral O Gustavo O Gustavo Da companhia do casal Amaral e Guilherme Barros A hora é essa Dança comigo meu amor Que onda é essa É o Super Pop dando um show na nossa festa Tem muita gatinha no salão E aí cachorrão Cuduca, cutuca, cutuca, cutuca Cuduca, cutuca, cutuca Cuduca, cutuca, cutuca Cuduca, cutuca, cutuca Eu quero ouvir o grito da mulher Que mete chifre no seu homem É Eu quero ouvir o grito do homem Que mete chifre na sua mulher E aí Diego Campello E a galera joga o bracinho pra cima Joga pra cima Joga pra cima e vai E aí Só do tempo do carrocê agora Lembrar daquele amor que te dei Hoje eu guardo Já esqueceu do que te falei Como dói Você me deixou só outra vez E não teve dó Eu quero te dizer como estou Não dá mais Eu carrego comigo essa dor A ti Que você deixou Seu nome em meu peito guardei Como uma prova desse amor Eu vou Vai bem no mar Vou Te procurar Dizer Que é bom te amar E luto por esse amor Nunca mais te deixar livre Amor Amor A emoção de estar aqui No coração A emoção de estar aqui Ui Não adianta esconder a nave Ela vai decolar Da Amazônia pro Brasil inteiro Ui Ei, guri Pode acreditar que ele é poderoso O poderoso rubi Ei, guri A tem o Júnior considerado E o Júnior moreno E o mestre Gilmar Você vai voar Rubi Faz a pedra Eu tô falando do poderoso rubi É um show de som que contagia É crocodilo Venha sentir a emoção da nave fazendo a pedra A margem e meio século conquistando seu coração Tu 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 Pinavack Quem Nunca morron Nunca morron Nunca amou Ninguém não Você ouviu Você já viu Que é fantástico O DJ Dinho E o Toninho Agitando a multidão Meu amigo Choptel Eu vou curtindo a mixar E vendo o altar Muito som, muita luz Toda tribo agitar Eu ligava, eu ligava E você não me escutava Eu sofria, quase morria E você não me atendia Tudo que não dá Eu te encontrei O amor é assim É assim, não tem explicação E toda tribo fazendo ver Mas só com você Eu me entrego assim Sem na mão É crocodilo!